Estamos de volta com o Giro em Ação. Eu não sei se o telespectador se lembra, eu tive uma professora que fez mestrado, doutorado em Portugal. Doutorado e mestrado em Portugal. Mas a pergunta é, como revalidar? Qual é o processo? Será que esse diploma é que, no caso, o aluno consegue no exterior ou em outro país? Como fazer para revalidar? Eu estou aqui com o professor João, da SEBAM, e com o professor Ítulo. E o professor João vai me ajudar nessas questões aí. Já que nós terminamos aquele programa que o senhor participou no EJA, eu fiz uma pergunta para o senhor se o aluno que fizesse o ensino médio à distância, ele estava habilitado para continuar os seus estudos? Pois é, Demóstenes. Essa foi a pergunta do programa. Nós fomos atrás das informações para os nossos alunos, para o telespectador. E ali encontrei um grande parceiro, que é o doutor Ítalo, reitor da Emil Brunner, que fica lá em Miami, na Flórida, Estados Unidos. E aí ele trouxe para responder todas essas dúvidas, todos esses questionamentos. Entendeu? Então é o seguinte, eu como diretor lá do SEBAM, falei que meu aluno poderia concluir o EJA em EAD e continuar a sua vida. Porém, o certificado de qualquer escola do Brasil serve para o aluno continuar os estudos lá nos Estados Unidos, na universidade, que o doutor Ítalo é reitor. Aí agora a gente vai bater um papo com o professor. A primeira pergunta é sua. Vamos lá. Professor, o aluno terminou no EJA, modalidade EAD, e quer cursar uma graduação lá nos Estados Unidos, na Emil Brunner. Ele está capacitado para isso? Ótima pergunta. Bom, boa tarde a todos os convidados, boa tarde a todos os telespectadores. A verdade é a seguinte, existe uma grande confusão na mente das pessoas. Elas acreditam que se você fez um curso no exterior, ele não vale nada no Brasil. Como aqui a pergunta é inversa, o que que na realidade os países, eles pedem da documentação acadêmica de uma pessoa? Se esse país for signatário da Convenção de AIA de 5 de outubro de 1961, você deve ter a notaria e o apostilamento deste documento. O que é na realidade uma notaria? Notaria é, na realidade, o que a gente chama aqui no Brasil de reconhecimento de firma. Apostilamento, na realidade, é um procedimento que se faz para que venha-se vencer a legalização, é a desburocratização documental de um país para o outro. Então, todos esses países signatários dessa mesma convenção, no caso, o estudante brasileiro que quer cursar nos Estados Unidos, ele deverá unicamente apostilar e notariar o seu documento. E isso, no Brasil em particular, todos os cartórios já fazem. Professor, no caso, o aluno fez seu doutorado, entendeu? Do Brasil em particular, o aluno fez seu doutorado, ele vai ser professor aqui. Esse diploma é aceito normalmente e a diferença também, um concurso público tem que revalidar ele. Eu adorei a pergunta. Eu adorei, sinceramente. Eu senti verdadeiro êxtase. Aqui. O que acontece? Olha só. A pessoa acha que ela fez um curso no exterior e não vale nada no Brasil. Tá. O nosso país tem um dos piores índices educacionais do mundo. E você está questionando a legalidade de um diploma americano, oriundo de um país que tem a quinta melhor educação do planeta, com todo respeito. Se você questiona isso, você deve questionar o seu nome, aonde você mora, o que for. Porque não existe essa possibilidade. O que acontece é o seguinte. A revalidação você só precisa em dois casos. Caso número um, prestação de concurso público, desde que o edital tenha isso como exigência. Número dois, é entrada em um determinado órgão que tenha isso dentro das normas estatutárias e regimentais, a exigência da revalidação desse documento. E que já já a gente vai entrar nisso. Agora, para você dar aula, para você escrever livros, publicar artigos, dar palestras, é aceito. Porque o Código Civil diz, né, o título é direito do cidadão, é propriedade cultural do cidadão, direito intransferível e irrevogável. Qual lei existe no Brasil ou em qualquer país que se você fizer um curso no exterior, aquele título não serve? Se ele não servisse, o termo não seria revalidar. Revalidar. Revalidar é o quê? Dar uma nova validade àquilo que já é válido. É uma questão de semântica. Então, o aluno fez doutorado, fez doutorado em AD. Ele é doutor. É doutor. Ele tem a mesma validade, o diploma do presencial? Aí é que tá. Como eu lhe disse, não, a questão do sistema, da modalidade, pouco importa. Luiz Roberto falou isso no Conselho Nacional de Educação, deixando claro que, no que diz respeito, no que tange a questão da validade do documento, a modalidade, se é presencial ou à distância, isso pouco importa. Na realidade, houve um grande preconceito no Brasil há 10 anos atrás com a educação à distância. Isso já tá acabando, não acabou totalmente. E eu quero deixar claro que a questão do ensino em AD, ele veio da Europa. E a Europa tem uma das melhores educações do mundo. Como é que você vai questionar o ensino em AD? O grande problema é que, quando o Brasil veio aplicar o AD, eles aplicaram da maneira errada. Esse foi o grande problema. Mas pouco importa. Se você faz na modalidade presencial o AD, o seu título, ele está garantido. Muito pelo contrário. Alunos que cursam em AD costumam dizer que estudaram muito mais em cursos em AD do que cursos à distância. Não, cursos em AD do que cursos presenciais. Foi a mesma temática do outro programa, que nós tínhamos os convidados que também tinham participado em AD. Eu queria fazer uma pergunta. A vontade. Se você me permite. Professor, nós temos aqui o Major Martins, subcomandante do Giro, e é graduado, como falou, para ingressar na Polícia Militar, já deve ter aí a sua pós-graduação, e aí ele decide fazer um mestrado na universidade. A universidade está lá em Miami, é EAD. E aí ele consegue o mestrado, e ele é título para ele ter patente na Polícia Militar. Só que lá na Polícia Militar ele pede, exige que tenha uma convalidação, uma revalidação no país. Como é que o Major poderia fazer isso? Ele cursou, fez lá os dois anos, e aí a Polícia Militar vira para ele e fala assim, ó, está aqui que a gente exige que tem que ser um título brasileiro, ou se for um título exterior, tem que ter uma validação, uma convalidação. Como é que ele faria isso? Bom, eu acho que a pergunta também é bastante pertinente. Veja bem. Olha só. Se eu não me engano, a lei que rege os concursos públicos é a lei 8.112. A norma, se eu não me engano, posso estar enganado nisso, mas a norma que rege o concurso público, ela diz o seguinte, o que manda no concurso público é o edital. Se o edital tiver isso como exigência, sim, ele deverá buscar a revalidação do documento dele. Agora, deixando claro que existe uma diferença de convalidação, validação, revalidação e reconhecimento. Existe essa diferença. Eu não vou entrar em todas aqui, mas geralmente a revalidação é aplicada para cursos de graduação, mas de maneira leiga a gente fala isso para não confundir a cabeça das pessoas. E o reconhecimento é para cursos de estricto senso, mestrado e doutorado. Nesse caso, se o edital esclarece isso previamente para o major, ele tem, na realidade, o direito, em conformidade com as leis, as diretrizes e bases da educação, de buscar a revalidação do seu diploma. A grande questão é que muitas pessoas são perdidas, elas não sabem como é que funciona esse processo. Então elas ficam perdidas. Só que a grande questão é a seguinte, você também cursar um mestrado e um doutorado no Brasil é praticamente meio que impossível, porque, primeiro, uma particular você vai gastar entre 150 mil a 300 mil reais num curso. Quem da população tem dinheiro para pagar isso? Numa federal a coisa está mais do que impossível. Ano passado eles suspenderam mais de 150 mil bolsas de mestrado e doutorado. E por aí você vê. Obrigado, professor. Obrigado, professor.